As mulheres hoje em dia não são tão malvadas como você. As mulheres hoje em dia não são tão malvadas assim. Não é que seja malvada. Não é malvada, não. Malvada, o teu sentido que eu falo assim, tem a malícia do relacionamento, não se entrega de cara. Vai indo devagarinho, entendeu? Vai se doando aos poucos. Tipo assim, olha, não é assim de jeito que você tá pensando, entendeu? Tu tá assim comigo, tá? Agora. Por quê? Se ela passar aqui, ó, tu viola os outros avanços. É, né? Aham. Tu vela, João? É, não, e eu vou parar. O que eu, a única diferença deu pra eles, é que eu tô falando pro Brasil. E os dois não falam isso, mas os dois estão do mesmo jeito. Ele tá do mesmo jeito que eu tô, por tais, por você, e o outro tá do mesmo jeito. Fê lá, João. Entendeu? É o que eu imagino. A única diferença é que eu falo. Nós somos três apaixonados. Nós somos. Nós somos. O que é isso?